É o WG Splash Funk, tá bom? E aí DJ GM, que a mandrake mandrake na foto Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali E os vizinhos é pouquinho, tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 Que agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus, com pé no chão Moleque bom, de coração, esse merece hein Veio do fundão da zona leste e conquistamos tudo Foi pra frente, mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio e cure esta nação Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio e cure esta nação Foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com sorriso no rosto Um vira-lata, fez a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com sorriso no rosto Um vira-lata, fez a prata, vira ouro Um vira-lata, fez a prata, vira ouro Sou pretinho, cabelinho, roladinho, moro logo ali E os vizinhos é pouquinho, tudo me conhece Muitos falaram que eu não ia passar dos 14 Que agora em 2022 eu faço 27 Com fé em Deus Com pé no chão Moleque bom De coração Esse merece, hein? Veio do fundão da zona leste Conquistando tudo Foi pra frente Mas não esqueceu do fundo Do povo sofrido da periferia Precisamos de atenção E todo dia eu amo E todo dia eu peço Que arruma um remédio e cure esta nação Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com sorriso no rosto Um vira-lata, fez a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com sorriso no rosto Um vira-lata, fez a prata, vira ouro Ai, foi por pouco Mesmo sofrendo, tá com sorriso no rosto Um vira-lata, fez a prata, vira ouro E eu me sinto orgulhoso Diretamente é Restante Love Fuck